E ainda falando na PM, hoje o Comando de Policiamento do Interior, o CPI-5 de Rio Preto, apresentou o novo comandante responsável pelos trabalhos. Vamos ver. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades, além de prefeitos da região. Nos últimos quatro anos, o CPI-5 foi comandado pelo Coronel Rogério de Oliveira Xavier, que recebeu todas as honrarias da corporação. Nós conseguimos aumentar o potencial da polícia militar, com a criação de um batalhão especial de polícia, trazer a cavalaria para Rio Preto e, sobretudo, reduzir todos os principais indicadores criminais emitidos pela Secretaria de Segurança Pública. O novo comandante terá a missão de gerenciar o policiamento em 96 cidades da nossa região, com uma população de 1 milhão e 500 mil pessoas. O Coronel Luiz Henrique de Jacinto Santos se emocionou durante a cerimônia e disse que pretende aprimorar o trabalho que já vem sendo feito pela polícia militar no Noroeste Paulista. Então, a ideia é valorização do nosso policial, a aproximação com os poderes públicos, com as prefeituras municipais. Quando a gente fala de segurança pública, todos são atores. Então, a prefeitura também tem seu papel, as câmaras municipais também aprovaram algumas leis. Então, a ideia vai ser de diálogo e de aproximação com os demais órgãos públicos da região.